Aquele show é meio aí. Aquele show é meio assim. 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 Então, o que é um problema para a que você tenha um problema em Tunes? Eu já fiz um problema para a que você tenha um problema em Tunes e em Marroca. Sou uma relação entre os dois, é uma relação entre os espanios e os dois. Mas eu quero falar sobre você. Eu não falo sobre isso. Você tem um tempo para fazer essa situação? Você tem um tempo para um tempo para que você tenha um problema? Você tem um problema para ele? Obrigado. 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 Para se trazer amigade e solidaritismo, todos os interesses. Obrigado por assistir. Obrigado. Com o octubre de 2002? Por que foi então? Em octubre de 2003. Em octubre de 2002, Em octubre de 2002, em octubre de 2002, no ano passado, na Espanha. E o tratamento é o tratamento. O tratamento é muito importante, em uma parte de ativismo, primeiro, economia, a formação de direitos, e mesmo política. Mas também, o terrorismo, O conflito migratoire, o que é a gente que está aqui? O que é isso? O que é isso? Tem também um trafico econômico. Tem também um volume econômico que é muito importante. A saber, importação dos produtos espanhóis e exportação dos produtos algérios para a Espanha. Você conhece que a Espanha é o gás. A Espanha é o segundo país do Nese, depois da Itália, que é o gás do 3 milhões de dólares de gas de algérios para a Espanha. Então, ele tem um ponto muito importante, que é a a souverainidade dos Estados. da souveraineté des états lente de Havran de Flas na chaque pays o ilha cara ele se chamele elez a ferramenta de l'autre a sagitura na espalda elez a pris uma posição política est-ce que o Zahir está a droga elez a ferramenta elez a ferramenta eu não sei 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 elez a ferramenta o Zahir elez a ferramenta elez o que o Zahir elez o que o Zahir elez o que ele elez o que ele a não infelou a não infelou da duas três em mais em mais de s'abstenir de recorrer a força ou lhe menace em todas as situações de conflitos. Où est-ce que le pays est donné ? Aujourd'hui, est-ce que, je me pose la question, le gouvernement actuel, le pouvoir actuel n'est pas en train de faire du chantage au gaz ? Et que le gaz, il est géré par des lois. Il y a l'achat des Nations Unies, il y a les lois internationales. Il y a les lois internationales. Donc, mais il y a tous nos autres. Et on est gazé du jour au lendemain. Donc, il y a la justice internationale. Donc, j'espère que le pouvoir actuel n'est rien. Sinon, il va mettre le peuple actuel dans la force d'un pouvoir. Le pouvoir, il n'est jamais fort. Là, le soutien du peuple, le soutien populaire, il n'y a aucun pouvoir d'exeminer des lignes forts. Grâce à les baïonnettes, grâce à les chars, grâce à les avions russes, grâce à tout ce que tu veux, mais tu n'es jamais fort. Là, le soutien de ton peuple. Aujourd'hui, je vais vous dire, que le soutien de tonisie, avant, il n'y a pas de temps. On n'a pas de temps. Il n'y a 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 pas de temps. Est-ce que Macron a demandé des excuses ? Est-ce que Macron... Non, on laisse les excuses. On laisse les excuses. On laisse. Mais là, dans le soutien, de manière à nous culpabiliser, de manière à nous ridiculiser, les données, je vais y avoir le pouvoir qui me tiquent, les manistes qui sont en train de ridiculiser, mais il va ridiculiser tout le peuple. Il va ridiculiser. Oui. Je vais y avoir... Je vais y avoir... Je vais y avoir... Je vais y avoir... comme nous sommes et gleiche en tour de la Smartộcине, comme il est�é de solutions. Après, je merapholènement. Parce que si nous appreniez les étudées, on essaie delieurs pour les conditions. Ça, dans tous les jours, il n'exercie ça. Est-ce que ça ? Est-ce qu'on essaie d'organisation ou non ? O que é isso? 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 Como ele está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou da minha posição. Eu vou passar a posição de estacionamento. O que é a doutor na educação? Eu não estou falando. É isso, eu estou falando. Eu não estou falando. Eu estou falando. Mas não estou falando. Mas não estou falando. ou se tornando em comer ao turismo. Isso não vale perder o tempo. Se estiver sempre chamado mais em tr yoas, então essa é a aula de relacionamento da nossa vida. Tem um jeito comressivo, como um Falcão, é um era um jeito que tudo dizais, porque ele não se livrava para ele. Ele joga por isso. Ele joga em se livra. Mas o poder não se livra em torno com o ganho. A CIDA, a CIDA, a CIDA. E aí É isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a análise, a análise, a análise, a análise, a análise, mas não conseguem, então, o que é o petróleo é a matéria primeira. Então, é isso. Mas o problema é que a gente tem que diversificar as exportações, tem que a gente tem que o turismo, a indústria, é que o que é? Porque os balões, que a gente tem que dizer, não interessam a produção nacional. Você vai lá na fayda. Isso é o que a gente tem que dizer. É isso. Você vai lá na fayda, mas, a gente tem que ver com a gente, mas, a gente tem que ver com a gente, 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 a gente tem que ver com a gente. E preveu a você, M. o presidente, d'autres medidas, após a essa prisão da reunião de Espanha? Se, não muda de posição? Nós, os Espanhóis, os Espanhóis dos Espanhóis, temos uma boa parte. E a parte da cidade, como é Itália e tal. A parte da República, não é Espanha. Mas o que você acha que é? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? os interesses, os interesses, os interesses, os interesses, as posições, mas onde é? Se ele já veio ao nível internacional, porque se aumenta em um ação de mais de mais de mais de mais de mais de mais. Ela perdeu uma influência ao nível internacional. Mas o que aconteceu é com a posição americana, por exemplo, é que ele tinha uma das estratégias do Marroco, Com relação com Israele, o qual era Trump, ele disse que ele era um poderoso impondo uma política universa, uma política mundial. Então, a guerra da Ucrânia e da rostra, ele disse que ele era um milhão, e ele disse que ele estava com o maroc de guerra. Como ele estava em frente a guerra a diplomacia marocana. É isto que o Tuali é o que o Tuali é a transformação no nível internacional. É a eu disse que eu estou morto na perda, mas tem 10 anos que isso. A gente tem que dizer que o Tuali é a 10 anos, o Tuali é a 2 anos atrás, o Tuali é a 3 anos atrás, o Tuali é o Tuali é a a sido a Soutena, pelo a maioria dos países do Árabe. E o Tuali é a a ser a ser a ser a ser a E agora, vocês estão dizendo que o nosso país não é tão bonito, o Brasil. Então, eu acho que é um... O que eu acho que é o Brasil? Umas, eu acho que é um problema. É, o que você tem que fazer o Brasil? E, agora, você está fazendo o Brasil. Então, vamos lá, vamos ver a vídeo aqui. A vídeo do Brasil, vários, dos filhos. Eu acho que é um Brasil. O Brasil, o Brasil, é o Brasil! E agora, o Conselho de Seguridade. 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 uma população de educação de nós ele disse que não há algum Roac, ele disse que ele avha uma indigência e é uma indigência dentro de uma indigência ele disse que o governo da Luhiba ou o Universo ele disse que ele disse que ele disse para que ele seja o que ele saibia da Luhiba ele diz que ele a um problema que ele diz o Roche ele diz que ele diz que ele disse que ele diz que ele diz o que ele diz que ele sobrou É claro. O dair é o terceiro cliente. O dair é o terceiro cliente. O dair é o terceiro cliente. O dair é o exportador de 2,3 milhares para o Espanha. O dair é o 2,1 milhares para o Espanha. Mas, o que a gente já fez isso? Isso é o detalhe. O doceiro cliente do Brasil. Isso é primeiro. Agora é importante. Por que nação ou seja, é a realização de mim a uma pessoa. Mas, a pessoa tem um processo. Quando a pessoa tem um processo, tem uma pausa dessa. Era muito difícil. Não, é que eu não disse. Eu já disse que eu disse que ele estava com o Senhor. Não é o nosso filho que começa a regalar. E a regalar. O gente, eu vou começar a regalar. porque o Zimbardo é uma diplomacia. Olha a erro que o Zimbardo é que faz a lei. O que ele diz que o Zimbardo é que o Zimbardo é que o Zimbardo é que ela faz a lei. Então, o Maroc faz a lei, se você quiser, a lei do Maricão. Então, ele vai sobre o Maricão. Ele tem uma relação com a Israel, a normalização. Eu quero dizer isso, porque a diplomacia americana é muito alta. A diplomacia americana, a diplomacia americana, a 2ª posição, a 1ª posição. Então, ter uma força mais facilita. Surtout com o mudançamento, com a guerra com a Ucrânia. A Ucrânia é um país americano, então os Estados Unidos teriam a Europa, como a Espanya teriam a Europa. Os Estados Unidos teriam a Europa, porque os Estados Unidos teriam a Maroc. Porque a neutralidade durante o conflito, que começou no início, depois de 20 meses, então eles teriam a guerra com a guerra. O que é o que é o que é o que é o Maroc? O que é o que é o que é o que é o Maroc? O que é o Maroc? 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 Não, se особo que você gostou de ver se o quê? Os anos atrás, a gente trabalha com esse ano, e eles trabalham no Brasil. Eles trabalham no Brasil a partir de lá. E o princípio, eles tiveram possibilidade de fazer o mundo. Os anos atrás, eles falaram do Brasil em 60 anos. Os anos atrás, eles falaram do Brasil em 60 anos. O que é norma de Zairir, mesmo que o FFSS se faça um batalho, tem que irá manoeuvrar. Então, o FFSS, é claro, é claro. Tem que irá política. À través de conflitos, tem que irá focalizar a opinião pública, mas os serviços, os serviços, os caméras. Então, o poder é fidável à sua logística. Quem é o poder é? Ou será jogado a digas. A digas que o haja. O poder é? O poder é? o Ernesto BeMaster... Oº 8. O hashtag está sobre a bolsa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... locacion, na rachê a seguir, de concessão. Mas, você vai dizer que a gente tem que se afastar. Eu sempre vou denunciar essa política que se afastar. A cada Stephen Manson tem que se afastar. Nós, na verdade, a legítima popular, nós vamos para que a gente se afastar, porque nós temos dois anos, porque nós temos que a gente se afastar. A cada um, a gente se afastar. Jamais, ela se afastar. A gente se afastar. Então, vocês têm um que se afastar? Na verdade, eu quero dizer. Eu sou um para a gente que está contando. Eu não vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo tempo. Então, eu tenho para a gente que já vai fazer o mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Mas isso é um oposão, porque é um militação política. E se que é um militação política, nada mais. Se que é um militação que não é um militação, que é um militação que não é um militação. ou o verdadeiro poder, o poder real deve ser um número de dernière que eles estão atuando para a gente que está preparando todos os países do mundo e o outro outro número de pessoas que estão preparando para a gente que está fazendo uma empresa que está fazendo uma empresa que está fazendo uma empresa de trabalho porque está fazendo mas, elas estão montando de um lado e友達, até que elas falam para a gente eu para que elas falam É isso aí, os avocados. É isso aí, os avocados. É isso aí, os avocados. É isso aí. 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 É isso aí.